Hoje tem marmelada, hoje tem goiabada, hoje tem o palhaço aqui no país do cinema. Estrelado e dirigido por Celton Mello, o filme conta as desventuras de Benjamin, um palhaço que vive o clássico conflito de fazer a plateia rir ao mesmo tempo em que vive uma vida melancólica. Contando com grandes nomes no elenco e com piadas deliciosas, mais do que mostrar a mágica do circo, o filme faz o espectador ter vontade de fugir com aquela trupe Brasil afora. Obrigada pela presença aqui no programa, no nosso país do cinema. A gente vai falar do filme O Palhaço. Estamos aqui com Celton Mello, que dirige o filme, atua no filme. Larissa Manoela, que era pititica, já está uma moça linda, super talentosa, canta, dança, sapateia, faz tudo. Faz tudo. Um sucesso essa menina. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Prazer enorme estar aqui, Fabiola. É muito bom ver vocês dois, porque é uma relação quase que de família, né? É. Você viu essa menina pequena. Foi. E chegou como nessa garota? É, teste. Teste. Aí, Cissa Castelo, produtora de elenco, ela procurou várias meninas. E a Guilhermina é o farol, assim, do filme, né? A esperança. Sim. A renovação. A renovação, né? Então, eu tinha uma expectativa muito grande de achar essa menina. E... Aí, teve teste no Rio, São Paulo, um monte de lugar. E aí, teve o dia, que aí teve o dia da Larissa. E... Capricorniana. Como você, né? 28 de dezembro, 30 de dezembro. Muito ligada. Menina muito esperta, muito engraçada. Imitava a Katyusha. Mentira! Tô pagando. Lady Kate, total. Ai, que amor. O teste dela é meio Lady Kate. Jura? Ela fazendo a Lady Kate, assim. Gente, que menina é a figura? É. E uma graça. E cantava também. Falei, que menina maneira. Aí, teve uma parte dois do teste que foi interessante. Falei, eu quero conhecer os pais. É importante, né? Mas, nossa, e como, né? Aí, eu falei, agora espera um pouquinho e vem os pais. E os pais são os queridos, né? Super situados. Até hoje, aí, conduzindo super bem a história dela. E eu falei, essa menina é a menina certa. E eu dei a notícia pra ela no dia do aniversário dela. Foi incrível. Foi um presente que, nossa, não teve preço. Foi. Você lembra, exatamente, desse momento? Porque foi seu segundo filme, né? Sim, sim. Um filme grande, na realidade. Uma personagem grande, como era a Guilhermina. Você tem essa noção na sua cabeça, na sua memória de ter recebido esse convite? Eu lembro, eu lembro muito, assim. Eu não tava esperando, né? E, na verdade, eu não crio muita expectativa pós-teste, porque vai que não dá certo. Então, eu nunca fico numa expectativa muito grande. Mas, depois que recebi o telefonema do Celton, foi maravilhoso. Porque, logo depois, já comecei o ano bem, querendo já dar logo a vida à Guilhermina, que também foi um grande presente pra mim. O seu universo, o circense, entrar na sua vida, qual é a sua ligação com esse universo a ponto de fazer um filme sobre ele? Então, foi o contrário. Foi, assim, foi um desejo... Esse filme nasceu de dois desejos. Um, de... Porque, naquele momento, eu vivi uma insatisfação como ator. Bom, vivemos toda hora, né? A vida inteira. Se eu fosse fazer um filme toda hora disso, eram 100 anos. Mas, naquele momento mais, assim, eu tava... O diretor tava ganhando do ator. Eu já tava achando que eu não tava um bom ator. Por que que eu faço isso? Crise, a famosa crise. Desde criança atuando. Ele ainda vai passar por isso mais adiante. É... E aí, deu vontade de falar disso. Aham. Então, eu falei, como? Bom, através de um palhaço. Que é o artista mais primitivo e puro, né? A representação do artista mais primitivo. E é disso que o filme fala, né? De um palhaço que tá achando que não tem graça, que... Por que que ele tá fazendo isso? Será que ele é bom? Insatisfeito. Será que ele tá fazendo isso porque o pai fazia? Mas essa é a dele mesmo? E o filme cumpriu um lado terapêutico, assim, com as pessoas, que foi muito bonito, assim. Eu tenho, assim... Eu não esqueço de um e-mail de um médico. Porque o filme tem um negócio que é... O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou palhaço. Aí eu recebi um e-mail de um médico falando assim, Nossa, muito obrigado pelo teu filme. Porque eu tava em crise com a minha profissão de médico. Porque o meu pai é médico, o meu avô é médico. E eu tava assim, será que eu sou médico? Porque o meu pai é... Qual é a minha? E quando eu vi o teu filme... É uma celebração do seu dom. Esse é o filme. Esse é o palhaço, assim. A celebração do seu dom, do seu talento natural. E aí ele ficou em paz, assim, quando ele viu o filme. Falou assim, eu sou médico, sim. Eu sou bom nisso. E que bonito que o meu pai é. E que bonito que o meu avô foi. E que bonito que eu faço isso também. Deu... Então, o filme me emociona, assim. E uma outra coisa que é legal falar, que assim, que eu tinha uma curiosidade muito grande, assim, de olhar no mercado e ver filmes bem autorais, que eram pouco vistos e filmes bem comerciais, mas que não tinham, sei lá, espaço pra imaginação. Eu falava, será que não dá pra juntar? No meio do caminho. Será que não dá pra fazer um filme que seja inteligente, comovente, sensível, que não precisa ser corrido e que o público se encante? E essa foi a tentativa. E deu certo. Deu muito certo. Deu muito certo. Foi um sucesso o filme. Foi. Você esperava esse sucesso todo do filme? Ah, com o Celton, né? Por que não? Foi incrível. Ela tava mais desconfiante que eu. Não, super. E aí, Celton perguntava toda hora, o que você tá achando e tudo mais. E o elenco todo, acho que se casou de uma forma muito boa. E pra mim foi uma experiência maravilhosa, porque eu era a única criança do filme. E a gente até comenta, por que não o palhaço doido? Ai, que delícia. Mas foi uma experiência, assim, um momento único que tinha que ser naquele momento. e foi perfeito. Você atuou criança também, né? Foi. Pequenina. Você tinha 8 anos no filme, mais ou menos? Sim, 8 ou 9 anos. É, e você também mais ou menos nessa idade, né? Sim. E tinha esse entendimento, você se vê adulto... Com certeza. Invertido, né? Trocado. Sim, eu me via na Lari muito, assim... E aí a troca é melhor ainda, né? Você sabe o que dizer pra aquela criança. Não, e assim, vou te falar uma coisa. Era pouco o que eu tinha pra dizer pra Lari, assim. Porque ela era muito certeira, assim, ela... É... Dizem que capricoriano nasce velho e morre jovem. Mas é isso. Eu também era uma criança muito... Centrada. Centradinha. E a Lari também, entendeu? Então assim, ela podia estar brincando, fazendo o que fosse. Vamos filmar. Pum! Ela sabia a lente, sabia posicionamento, onde ela tava, o que ela tinha que fazer. Que danada. E com isso, veio o interesse de ano que vem cursar cinema por conta de Celton. Aham. Que maneiro. Quero muito, muito, muito mesmo. E dirigir... Eu quero fazer voz em direção. Porque o que mais me chamou atenção foi Celton ter dirigido e atuado ao mesmo tempo. Foi isso, né? Então pra mim, ver isso foi simplesmente maravilhoso. Eu ficava horas admirando o Celton, atuando e saindo do set pra ir na cadeira e fazendo um milhão de coisas. Às vezes eu falei assim, cara, eu acho que... Eu quero isso também. Eu quero isso também. É. Eu não sou capriconiana, eu sou leonina, mas assim, já tô pedindo emprego pra Larissa aqui. No próximo longa dela. Né? Porque vai rolar rápido isso aí, hein? Vai ser rápido. É, uma curiosidade, é... Tá calor, tá gente? Tá bem quente. Vamos falar a verdade aqui. E aí, no intervalo aqui, entra um ventilador aqui pra dar uma coisa, e o filme tem um ventilador. Tem um ventilador. E o negócio do ventilador é porque pode ter muito calor mesmo, basicamente é isso. Mas aí virou um símbolo, assim, tipo assim, o sonho dele era um sonho pequeno, assim, um sonho humilde. O sonho dele era ter um ventilador. E teve uma coisa curiosa que a gente botou, assim, de... Por isso que é legal, assim, você conta uma história e o público termina ela. Não termina. Você não termina quando edita e extraia. Termina quando o público vê e tira suas conclusões. Próprias conclusões. E o negócio do ventilador foi um evento. Porque começou assim, mas o que o ventilador significa? E aí a gente botou lá, o que que pra você significa? Cara, respostas lindas. É. Muito melhores do que eu tinha pensado. Teve um cara lá que escreveu assim, ventilador. Ai. Falei, perfeito. Muito melhor do que qualquer explicação que eu venha dar. Ventilador. Pra mostrar o que é o ventilador. Era calor também. Calor. É. E o círculo. Que é o círculo. O eterno retorno. A renovação. Esperança. O show nunca tem que parar. É que tem um giro, né? Não para nunca. É infinito. É, e o círculo é redondo. Enfim. É. Fica à vontade. Às vezes quando o filme fica a gosto do cliente também é divertido, né? É o famoso espaço pra imaginação. Exato. O filme tem esse espaço. Entregar mastigado. É um filme clássico, uma história que qualquer um senta lá e vê. Mas quem quiser encontrar símbolos e outros significados também tem chance. Tanta gente ali que você trouxe. Foram encontros, assim. Poxa, muito legal. O Moacir Franco era um negócio assim. Era um ídolo da infância. Eu falei, cara, vou chamar o Moacir pra fazer uma cena que é o delegado. Ganhou o prêmio fazendo aquele trabalho. É uma cena incrível. É uma cena. O Jorge Louredo que eu amava, Zé Bonitinho, faleceu. Ferrugem. Ferrugem. A Fabiana Carla fazendo um trabalho lindo, que é uma menina ali na beira de estrada numa cena super delicada. Eu gosto dessas misturas, assim, sabe? São figuras bem fortes no filme. E o Paulo José, assim, é certamente um dos maiores atores do cinema brasileiro de todos os tempos. É Paulo José e José Dumont. São os ícones, assim. Então, trabalhar com o Paulo foi o que também é diretor. Sim. E que também a gente trocava umas bolas muito boas. É... Tenho uma curiosidade, por exemplo, pra dizer sobre o Paulo, que descreve muito nossa relação. Tem o momento que o Benjamin fica. Cena bonita, que a gente ficou ali na estrada e tal. E eu tava super comovido ali, porque era o dia que o Benjamin deixa o circo e tal. Dirigi todo mundo e fui fazer a minha parte. Aí eu fui totalmente emocionado, assim. Aí, no dia seguinte, no café da manhã, eu falei pro Paulo, pô, foi bonito o dia de ontem? Ele falou, foi, foi muito bom. É... O seu lado, quando você foi fazer você, será que era aquilo mesmo? Ou será que ele ainda talvez pudesse estar em dúvida? Eu falei, entendi, Paulo, eu passei do ponto, né? Era o céu tão emocionado, né? Ele falou, era. Era. Botei o carro no outro lugar, num outro dia. Zero preparação, nada, não fiz nada. E, tipo, só olhei, assim, e essa é a cena que tá no filme. Que tá no filme. E eu tenho as duas e, assim, e a grita, ou seja, ele me dirigiu nessa cena. Sim. Ele me deu um toque de gênio, assim, tipo assim, você tava muito emocionadão. E talvez ele não soubesse ainda. Realmente, aí eu fiz desse jeito. No meio do caminho. Tipo, quando eu fui entrar no carro, eu falei, será? Aí eu olhei pras pessoas, ou seja, o cinema é simples, é menos, é pouco. É na sutileza, né? E o Paulo é o mestre nisso. Esse menino é filho seu! Que filho, minha senhora! Pampai! Que papai, coisa nenhuma! Quem tem filho grande é elefante! Qual é o seu nome? Eu estou fermo! Pangaré, meu caro senhor! Pangaré! Pangaré! E o que é que o senhor está fazendo aqui, seu Pangaré? Ah, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? É mesmo, o que é que eu estou fazendo aqui? Ah, lembrei! O gato bebe leite, o rato come queijo e eu sou o palhaço! Voltamos aqui com o nosso país do cinema, hoje a gente está falando do filme O Palhaço, a gente está aqui com o Celton e com a Larissa, que a gente bateu um papo muito legal. É muito legal mesmo! Essa garota é uma coisa, estou apaixonada por ela. Eu queria falar um pouquinho, Celton, do filme, ele foi super bem recebido pelo público, né? E pela crítica também, ele foi muito bem. Esse filme é um fenômeno, assim. É um xodó, né? É um xodó, assim, ele aconteceu, ele deu certo. O público se encantou, a crítica respeitou, porque viu ali cinema de qualidade. Sim. E o público adorou aquela história, embarcou, pai e filho, aquele circo, aquela família, era engraçado, comovia. E o palhaço que é uma figura tão forte, né? Que tem essa figura do palhaço triste, né? Exato. Que é o palhaço que traz alegria, mas que está triste por dentro. Falar disso também deve ter sido uma onda, né? E de um jeito humano, assim. De bilheteria foi super bem também, né? Foi um milhão e meio de espectadores, cara. Foi um filme que não é exatamente feito para isso. Sim, que foi aquela história que você falou do meio do caminho, né? Isso foi muito legal, mexeu com o mercado. É. O mercado falou assim, peraí, um filme assim, que não é ligeiro e que tem um tempo e rolou? Aí o nego falou, pô, então dá para fazer um filme assim. Foi bonito isso. Que bom abrir um espaço ali, né? Foi isso acontecer. É legal quando o filme também encontra a plateia, né? É. Porque às vezes é tão difícil, você faz um filme e acha que vai ser super fácil de encontrar a plateia e não rola, né? E esse rolou tudo, né? Foi. E essa garota que lota estádio agora? É. Lota mais cinema, lota estádio. Lota estádio. Cantando. Isso é maravilhoso. Você imagina que ela fosse virar essa mulher toda? Cara, eu imaginei. É? É, porque é muito obstinada assim, muito preparada e sabia o que queria e os pais muito também situados. Sabia que ia longe, não sabia o quanto que ia acontecer. E aí eu vejo assim, com orgulho danado de ver o que aconteceu com ela. Que delícia. É, muito bonito. Tem outra curiosidade sobre esse filme também, que eu nasci em uma cidade chamada Passos e o filme passa o tempo todo querendo ir para Passos. É. E eu botei no filme alguns atores de Passos. Bom, tem o meu irmão no filme fazendo uma cena que é ótima. Não falamos disso, é verdade. Porque a atriz que faz o filme também é de Passos e ele passa o filme todo querendo ir atrás da Ana e quando chega lá, a Ana está casando com o meu irmão. Tipo, aquela cena é muito boa. O Renatinho, que é aquele gigante, magrinho, ele é de Passos. Quando eu fui em Passos, assim, visitar e eu olhei esse cara e falei, esse cara está no filme. Sim. Inventei um personagem para ele agora. Porque ele tem 1,96m e magrinho. Magro. Engraçado, assim. E é maravilhoso aquele almoço todo na casa do meu irmão. É, igual é normal sonhar com cabra. É. É, ele cismava algumas coisas. É, almoço no prefeito. E que tudo tem a ver com as pesquisas. Aham. Que é a vida cigana, né? De você trabalhar para arrumar um... Comer o dia seguinte. É. E aí aquela coisa, escuta, desse rango todo aqui, você poderia... Meu filho leva o jeito, sabe? Poderiam botar o meu filho amanhã. Aí aquele clima, puta, vamos ter que botar o moleque. Que é uma cena legal também, que o menino é péssimo. As caras são as melhores. É, é muito bom. E aquele almoço é maravilhoso todo mundo junto, né? É, é um povo faminto, assim. E esse filme foi indicado ao Oscar, não foi? Foi, ele foi o representante brasileiro para tentar a vaga. É. Que também foi uma honra enorme. Ai, que legal. Reverberou bem no filme? Foi bem. Mesmo não tendo entrado entre os cinco, foi bonito mostrar lá nos Estados Unidos, para um público que ficou super encantado com a história. Foi um filme reconhecido pelo público, pelas premiações. Você acha importante os prêmios, assim, para alavancar a carreira de um filme? Ou ele consegue... Acho que ajuda também. É bonito, assim. São carimbos, né? Que o filme tem, assim. Ele viajou bastante, foi para vários lugares. O filme estreou na Espanha. Isso foi legal. Eu fui para a Espanha lançar o filme, dublado. Então era engraçado ver a gente dublado. Muito engraçado. Porque lá tem essa cultura, né? Não passa legendado. Não, só dublado. Só dublado. Então era... Alavador espanhol. Oi. Olá. Imagina, que graça. Você viu ou não viu isso? Não vi. Pô, gente. Maravilhoso. Tem que arrumar um trechinho para mandar para ela. Vamos arrumar. Eu tenho um DVD dublado. É muito engraçado. Agora, a gente sempre, no filme... Eu, pelo menos, sempre tenho uma cena que fala assim... Ah, essa... Eu levaria para uma ilha deserta, ofereceria um vinho, sabe? Sim, sim. A cena dessa, desse filme que, tipo, vocês levam para sempre, assim, de sensação. Tipo, essa cena que eu mais... Meu xodó. Eu tenho duas favoritas, na verdade. Eu gosto muito... É que são momentos diferentes. Gosto muito da cena delicada da mãe, que a Guilhermina está sentindo que tudo aquilo está acontecendo e a mãe sente, né? Mas ela fala que São Filomeno que vai cuidar de tudo isso, que é o santo protetor dos artistas. Então, é uma cena muito delicada, muito bonita. Foi a última cena do filme a ser filmada, né? É. 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 Ele que protege o meio quilo, ele que protege a borrachinha, ele que protege o Benjamim. Ele que protege a gente, viu filha? E também a cena do picadeiro da Guilhermina, né? Que é ali que o Benjamim vê que Guilhermina realmente era a esperança do filme. E toda a ideia do Palhaço pro Sangue, que era Paulo Gizé. Muito lindo. Então é realmente um fim assim que constrói muito bonito tudo que passou. Pra mim foi muito marcante. Aplausos Você é a famosa Guilhermina? A menina mais corajosa das Índias orientais, ocidentais e judiciais? Sim, seu pangaré cara de chulé! Sou corajosa e protegida por São Filomeno, o santo protetor dos artistas! Tem uma cena que eu tenho um carinho grande. Elas são duas também, que nem a Lari, assim. Eu vou vir com duas. Porque elas são, na verdade, essas são consequências, assim. Ele desiste uma hora, né? Ele vai embora, ele vai pra uma cidade e ele vai trabalhar numa loja onde está cheio de ventilador. E aí tem o Loredo, aí ele põe uma gravata, ele está todo errado. E aí tem uma cena onde o Loredo está contando piadas, assim. E o Loredo levou umas piadas. Eu falei, Loredo, traz umas aí. E a gente escolheu ele na hora, ele... Piadas, assim. E o povo ali do Batente, assim, num pós, Chopinho... Adorando. Eles estão ali rindo pra caramba. E é a cena que ele começa a ver que era o que ele fazia. Era isso que eu fazia. Sem falar nada, é linda essa cena. Porque ele começa a olhar e falar, isso era o que eu fazia. E era lindo o que eu fazia. Um brasileiro, um francês e um italiano foram condenados à morte. Chegaram perto do italiano e disseram... Antes de morrer, qual é o seu último pedido? O italiano, comer uma pizza. E ele, nhoque, 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 nhoque... E pum, o italiano morreu. E o francês, o que você quer? Antes de morrer, eu quero comer um filé mignon. Deram o filé mignon, ele... Nhoque, 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 nhoque... E ó, pá! Mataram o francês. Chegou a vez do brasileiro. E você, o que quer comer antes de morrer? Morango. Mas não tá na época. Eu espero. E aí tem uma cena linda, que é na bolé do caminhão, que é uma cena que foi totalmente improvisada, que tava escrita só assim, era uma carona. E ali baixou um santo em mim, assim, que uns falam Chaplin, e eu falo de Dimocó. Porque, assim, a minha geração cresceu vendo os Trapalhões, em julho e dezembro. E essa cena da boléia baixou um lance, assim, dele... É como se ele ganhou de novo a musculatura de artista. E aí ele começa a se mostrar pra menina. Lindamente, assim, pega o lenço, faz umas coisas assim, meio... Faz uma bebida. Pega um chapéu, faz uns truques com o chapéu. E aquilo foi na hora. Eu comecei a fazer uns lances pra, assim, pra Michelle, sabe? E ela, que eu já ri. Falei, nossa, que lindo. Que lindo. Porque é a hora que ele fala assim, eu sou isso, sim. E que bonito ser isso, sabe? É... É lindo. É lindo. É lindo. Lembrando que veio de... De algo que eu também vivia. Exato. Então, ao fazer aquela cena, era uma libertação minha também. Era um... É... Estou aqui... O rato, o gato bebe leite, o rato come queijo... E eu... Eu sou isso aqui. Sou artista, palhaços, cineasta, o que for. São os artistas. É. Que bom. Que lindo. Fofioda. 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 E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que que ela não ficou com ele, Daniel? Porque ela deixou ele com a família dele. Mas por que que ela deixou ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Pô, assiste o filme, cara. Na boa, é um clássico.